Beleza? Cara, vamos falar hoje de 11 anos de aquarismo aí no YouTube, né? Dar os parabéns para Aquarismo Jumbo. Eles compartilharam, proporcionaram para muitos aquaristas conhecimento, teoria, prática e muita informação. Mas muita informação. Então eu tô passando aqui para dar os parabéns à equipe, à família Aquarismo Jumbo, beleza? E falar também um pouquinho sobre esses carinhas aqui, ó. Esses são nossos peixes de estimação. Eles não são ornamentais, eles não estão ornamentando a minha sala. Eles estão complementando a minha vida. Então eu creio que todo aquarista, ele não monta um aquário pensando em combinar o aquário com a mesa ou com o tom de cor da sua parede ou da sua porta, né? Ele pensa em montar aquilo conforme o amor que ele tem pelos animais ou a forma que ele vê o mundo aquático. Ele monta para dentro da sua casa. Isso aqui é hobby? Não. Isso aqui é complemento de vida. Isso aqui é amor, é paixão. Beleza, galera? É isso. Um forte abraço a todos. Parabéns à equipe Aquarismo Jumbo, que vocês continuem proporcionando felicidade, demonstração, conhecimento, muita palestra e muito ensinamento para todos nós. Beleza? Forte abraço, galera, e até a próxima!